que debate o aumento do abandono de animais durante a pandemia. A discussão é também sobre a necessidade de se implantar uma metodologia específica para as políticas de adoção no Estado. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior, presidente da comissão. ...proposições da comissão e a debater o aumento do abandono de animais durante a pandemia de Covid-19 e a necessidade de se implantar metodologia específica para as políticas de adoção no Estado com o objetivo de evitar futuros abandonos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício em resposta ao requerimento número 2.696 de 2019, publicado no Diário Legislativo de 14 de 3 de 2020, em resposta ao requerimento número 3.456 de 2019, publicado no Diário Legislativo do dia 1º de 5 de 2020. Em resposta aos requerimentos número 3.515, 3.517 e 4.203 de 2019, publicados no Diário Legislativo de data de 9 de 5 de 2020. Em resposta aos requerimentos número 4.913 e 4.915 de 2020, publicado no Diário Legislativo do dia 20 de 3 de 2020. Tendo em vista a organização dos trabalhos, essa presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão aos seguintes ordenamentos. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. O presidente da reunião fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente o seu voto. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever a partir da abertura da reunião, digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever a partir da abertura da reunião, digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra ou apresentar requerimentos, poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela ordem. nos termos do artigo 120 do Regimento Interno. O parlamentar que quiser fazer uso da palavra na parte destinada à audiência pública ou audiência de convidados, poderá se inscrever no chat online, manifestando expressamente para considerações, a partir da abertura da reunião. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online, no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito ou dará sequência aos trabalhos. E, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda na mesma fase da reunião. A indicação de substituto de membros da comissão pelo bloco parlamentar deve ser encaminhada para o WhatsApp institucional 319-9557-1349, em atendimento ao artigo 117 do Regimento Interno. Quero fazer aqui também, registrar a presença aqui da nossa querida deputada Celise Laviola, muito bem-vinda nessa importante reunião. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de 12 deputados da comissão. Deputado Noraldino Júnior, deputado Raul Belém, deputado Carlos de Pimenta, deputado Gustavo Santana e deputado Oswaldo Lopes. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o aumento do abandono de animais durante a pandemia COVID-19 e a necessidade de se implementar metodologias específicas para políticas de adoção no Estado. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Gustavo Santana. Passa a presença aqui para o deputado Gustavo Santana para fazer leitura de dois requerimentos de minha autoria. Presidente, senhor presidente da comissão do meio ambiente, deputado que subscreve, vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os desafios da retomada das atividades das instituições públicas e privadas, entidades e órgãos ambientais para que priorizem o desenvolvimento econômico sustentável no contexto da pandemia e pós-pandemia. Deputado Noraldino Júnior. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, terceiro, do regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para que apresentam a esta comissão cópia integral dos autos de licenciamento ambiental das empresas Extrativa e Cedro Mineração, em Nova Lima, além dos respectivos anexos de todos os termos de ajustamento de conduta, TAC, realizado pelas empresas para fim de apuração de denúncias de crimes ambientais. Deputado Noraldino Júnior. Retorno a palavra ao deputado Noraldino Júnior. Em votação, os requerimentos, os deputados e a... Como vota o deputado Carlos Pimenta? Deputado Feliz, sim. Deputado Carlos Pimenta, como vota o deputado Carlos Pimenta? No primeiro momento, deputado, seu microfone estava no mudo. Eu voto pela aprovação dos requerimentos. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Noraldino? Sim, senhor presidente, para os três requerimentos. Deputado Raul Belém? Deputado Raul Belém vota sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes? Presidente, meu voto é sim, os três requerimentos. Meu voto também é sim. Então, estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Eu indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. A presidência, como não tem nenhum deputado a apresentar nenhuma matéria nessa fase, passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência informa que estão presentes remotamente os seguintes convidados. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, secretário Germano Luiz Gomes Vieira. Samila de Cássia Amol, coordenadora de Fauna e Pesca da SEMAD. Senhor César Augusto Fonseca e Cruz, subsecretário de Fiscalização Ambiental da SEMAD. Senhor Bruno Zulfo, diretor de Inteligência e Ações Especiais da SEMAD. Senhora Flávia Quadros Campos Ferreira, médica veterinária especialista em controle populacional e medicina do coletivo. Nesse momento, eu passo a abertura dessa importante audiência pública. Primeiro, agradecer aqui ao deputado Carlos Pimenta e ao deputado Oswaldo Lopes, que sugeriram também essa importante audiência pública. Deputado Gustavo Santana e também o deputado Raul Belém, por se tratar de um assunto que tem tomado conta dos nossos municípios mineiros. Todos nós, deputada Celisa Viola, que apoia muito essa causa, têm enfrentado uma grande dificuldade. Através das redes sociais e através de demandas dos nossos gabinetes, têm aumentado significativamente o número das demandas que chegam até o nosso gabinete em relação à denúncia de abandono de animais no estado de Minas Gerais, não diferente do que tem acontecido em todo o país. Nós estamos aqui com várias matérias e uma matéria chama a atenção do correio 24horas.com.br Coloca aqui, o abandono de animais em Salvador cresce 860%. Matérias aqui da cidade, da capital de Belo Horizonte, relata aqui que há possibilidade de um aumento no número de 40% do número de animais abandonados na região metropolitana. Dados da cidade de Juiz de Fora, e relata aqui um crescimento muito grande da demanda por resgate de animais no canil municipal. E essas são muitas matérias aqui, se a gente for relatar aqui o número de matérias, nós vamos ficar aqui muito tempo discutindo só, colocando só essas matérias, dando publicidade somente a essas matérias. Junto dessas matérias de número de abandonos, nós temos visto também um aumento significativo da disposição na adoção de animais, não só no estado de Minas Gerais, mas também em todo o Brasil. O dado que preocupa a gente, não se tratando somente do abandono, é a parte da adoção. Nós sabemos que em momento de pandemia, momento em que todos os cidadãos estão, grande parte dos cidadãos estão em casa, passando por todos os tipos de dificuldade, vê no animal um companheiro momentâneo capaz de amenizar o sofrimento das pessoas. E se nós não adotarmos e não trabalharmos para que todas essas adoções sejam realizadas de forma, com metodologia, nós corremos o risco de um aumento significativo de abandono de animais no pós-pandemia. Não só de animais que foram adotados, mas também de animais que estão sendo comprados, adquiridos, principalmente do mercado clandestino de comércio de animais domésticos, que é hoje mais de 90% do nosso mercado de animais domésticos, é o mercado clandestino, e que abastece hoje grande parte das pessoas que buscam a aquisição de um animal. O que nós queremos discutir, aqui nós estamos com o secretário de meio ambiente, o Estado de Minas Gerais vem sendo referência em algumas medidas, entre elas aqui nós podemos destacar que ao longo da nossa apresentação, a veterinária Flávia Quadros vai poder fazer a explanação aqui, a doutora Samila Moll também, os técnicos da Secretaria de Saúde, um projeto que é pioneiro no Estado de Minas Gerais, que é a criação de um centro de referência em capacitação, em abrigamento temporário, bem-estar e adoção da fauna doméstica no Estado. É um centro de capacitação, diferente do que foi veiculado em várias matérias, esse será um centro que estará à disposição para capacitar gestores municipais de quais seriam as melhores práticas e as melhores formas de enfrentamento desse problema, que é o crescimento do número de animais abandonados, e quais são as melhores formas de abrigamento temporário, de assegurando o bem-estar, de forma que essas ações possam ser replicáveis, por isso que o trabalho tem sido muito árduo, porque nós temos que demonstrar que, com o menor custo e com o trabalho técnico, nós podemos dar um resultado significativo garantindo o bem-estar nos abrigos públicos, nas entidades que trabalham com abrigo. Então, diferente do que foi colocado nas matérias, lá não é um centro que vai estar recebendo animais, e sim vai estar capacitando gestores, capacitando ONGs das melhores práticas para enfrentar esse grande desafio. Nós sabemos que esse aumento do número de animais abandonados nesse período do coronavírus, ele se dá, na maioria das vezes, por dois fatores. O primeiro é a questão econômica, que não é nessa proporção. Nós não temos ao certo, tudo é uma estimativa, qual foi o índice de aumento nas diversas regiões no número de animais abandonados. O fato é que é visível, é visível e todos nós convivemos com uma realidade na rua e estamos vendo aí que houve realmente um número, um aumento no número de abandono de animais, devido ao fator econômico e também devido à falta de informação. Nós temos trabalhado muito através da comunicação, das redes sociais, mostrando aí que o coronavírus canino é totalmente diferente do coronavírus humano, não é transmissível para o ser humano, e nós precisamos de ações mais específicas, e aqui nós estamos com membros da Secretaria de Estado, o secretário está aqui, agradeço ao secretário por todas as ações que tem feito, Minas se torna também pioneira ao criar uma coordenação de fauna, acredito que é o primeiro Estado que tem uma coordenação específica de fauna, muito bem trabalhado aqui pelo nosso funcionário aqui, César, o nosso amigo Bruno e a nossa querida Samila Moll, têm desenvolvido um grande trabalho diante de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando. Mas é preciso que todos nós possamos assumir responsabilidades para combater essa prática que tem sido muito prejudicial para os animais e também para a saúde pública. Nós sabemos que agora nós temos, além das responsabilidades criminais, hoje, o abandono de animal é passível de sanção administrativa. Após a aprovação da Lei nº 22.231, o responsável, ou o irresponsável pelo abandono de animais, ele está aqui, ele está sujeito às sanções administrativas. Então, para iniciar e colocar suas considerações iniciais, eu vou passar aqui por três minutos para o nosso querido amigo aqui, deputado Carlos Pimenta, que chamou muita atenção para esse tema. Então, o senhor vai ter três minutos e, ao longo, depois o senhor vai ter a oportunidade de discursar sobre o assunto. Passo aqui a palavra para o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Noraldino. Boa tarde aos deputados Raul Belém, Gustavo, Santana, Oswaldo, que está aí presente. Eu quero cumprimentar todos os convidados na pessoa do secretário Germano, que, mais uma vez, ele comparece, mesmo remotamente, à Comissão de Meio Ambiente e tem feito um belo trabalho. Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo pelo trabalho que ele faz. É um trabalho dedicado, um trabalho objetivo e um trabalho que a gente vê os resultados na área de meio ambiente, embora tenha muita coisa a ser feita pelo meio ambiente aqui do nosso estado. Meu caro Noraldino, quando nós, junto com os companheiros, nós propusemos esse tema de discutir o abandono dos animais, da flora doméstica, da fauna doméstica, nós não tivemos outra intenção, senão transmitir esta preocupação que nós estamos tendo, principalmente com os cães, os cachorros que estão abandonados pelas ruas. É claro que, em tempos de Covid, a gente sabe perfeitamente que muitas famílias que, às vezes, criavam um cachorrinho, elas não tiveram condições de manter o seu cachorro, de comprar alimentos, e não teve, muitas vezes, muitas delas, outra opção a não ser abandonar esses animais. E isso está acontecendo no Brasil todo. E a nossa ideia surgiu depois que nós conversamos com um grande ser humano que mora na cidade de Jequitaí, um cuidador de cachorros, de animais, de animais domésticos, abandonados. É o nosso amigo Simon, uma pessoa, um jovem idealista, que ele tem feito um trabalho fantástico. Hoje, talvez, Jequitaí seja uma das poucas cidades do Brasil em que não tem cães nas ruas. Porque, se tiver, o Simon vai atrás e leva para um abrigo. E o abrigo do Simon, hoje, já tem quase 100 cachorros. E ali são cuidados, são alimentados, são cuidados veterinários. E o Simon tem feito esse trabalho. Depois que eu conheci o trabalho do Simon, uma pessoa que tem uma influência social muito grande, são quase um milhão de seguidores que ele tem no Brasil todo, no mundo todo, eu falei assim, não, Simon, eu vou conversar com o Noraldino, que também é uma outra referência, ao lado de Oswaldo, o deputado Oswaldo, na atenção e no cuidado que tem com os animais domésticos abandonados. E o Noraldino, para mim, é a maior expressão de Minas Gerais, ele, juntamente com o Oswaldo, ele acatou prontamente, viu, Noraldino, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, porque o problema é sério. E a gente sabe que a gente tem que preocupar, eu como médico, eu tenho que preocupar com o ser humano, tem que preocupar com a alimentação, com a desnutrição humana que está acontecendo nesse momento. Hoje mesmo, a TV de Montes Claros, a TV Globo de Montes Claros, fez uma reportagem espetacular sobre uma família circense, lá de Sete Lagoas, que estava aqui em Montes Claros, no distrito, passando fome. E as pessoas foram recorrer, levando alimentos para essa família. Então, ao lado da preocupação que a gente tem com as famílias, com os seres humanos, a gente também tem que ter essa preocupação com a fauna, a fauna doméstica, que está aí abandonada. E, por isso, eu quero terminar a minha fala, eu quero ouvir os secretários, mais uma vez, congratulando-me com o Saimo, esse jovem idealista, que é exemplo para o Brasil todo, pelo trabalho que ele faz. Um dia eu vou levá-lo aí na Assembleia, para que possa relatar a experiência de vida dele. E, em nome do Saimo da cidade de Jequitaí, eu espero que essa audiência, ela possa trazer, ela possa trazer informações, soluções, para que a gente possa cuidar desses animais abandonados, uma maneira de alimentá-los, que eu acho que é o mais importante, é a alimentação, e esses centros de referência, que é na formação de pessoas que vão cuidar dos animais em toda Minas Gerais. parabéns a Noraldino, parabéns ao Saimo, parabéns ao secretário Germano, e espero que essa reunião, ela seja o início, o marco inicial, de uma nova etapa, para a gente poder dar assistência, a fauna doméstica, que está abandonada no nosso Estado, assim como no Brasil todo. Muito obrigado, Noraldino. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Eu peço só a compreensão dos nobres pares, deputado Carlos Pimenta, foi um grande lutador para que essa audiência fosse, a primeira audiência a ser realizada, porque nós temos mais, apenas uma hora de audiência. Então, eu vou pedir, vou passar a palavra aqui para as considerações iniciais, ao deputado Oswaldo Lopes, e se os deputados, Raul Belém, Gustavo Santana, e a deputada Celise me permitam, eu vou seguir dando o prazo, já passando para os convidados, juntamente com os deputados, senão não vai dar tempo de todos usarem da palavra. Então, eu vou pedir ao deputado Oswaldo Lopes fazer as suas considerações dentro desses três minutos, que depois o senhor vai ter também o tempo para poder usar da palavra. Para as considerações iniciais, meu colega aqui, deputado Oswaldo Lopes. Meu ilustríssimo amigo, presidente Noraldino Júnior, primeiramente gostaria de parabenizá-lo, Noraldino, pela excelente iniciativa, da criação desse centro de referência, que pode servir hoje de grande alento aos protetores, de saber que os municípios poderão contar com um treinamento específico para receber animais oriundos de abandono e de maus-tratos. Parabenizar também o secretário Germano, que está aí, agradecer a presença dele, a Samila, o César Augusto, o Bruno, o Flávio Aquadros, os nossos queridos deputados Raul Belém, Carlos Pimenta, o doutor Carlos Pimenta, o Gustavo Santana, que está aí presente. Obrigado a todos pela presença. Acho que é muito importante termos no momento grandes cabeças pensantes para tentar trazer uma solução imediata para esse problema muito grave que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, que é o abandono. Aliás, deputado Noraldino, assim como eu, assim como o senhor, recebe diariamente centenas de pedidos de ajuda, de resgates, de cães abandonados, de maus-tratos, que é que nós estamos sempre lutando para tentar proibir os maus-tratos no nosso estado. Estamos atuando fortemente para isso. Estamos colocando nossos recursos de emenda parlamentar para estar servindo da proteção animal dentro das nossas possibilidades. Infelizmente, a gente não consegue atender a todos os municípios em Minas Gerais, mas a gente fazendo um pouquinho igual você faz, presidente. Eu faço, igual os nossos colegas que também destinam um pouco da sua emenda para ajudar os animais, a gente tem certeza que a gente vai chegar num horizonte, sabe, muito mais, assim, satisfatório. A gente vai ter condições de, em breve, ter banido de vez o abandono e os maus-tratos no nosso estado. Estamos lutando para isso. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, que é uma discussão muito importante nesse momento. Obrigado. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes. nós vamos passar as palavras agora para os convidados. Primeiro convidado que nós vamos passar a palavra é o nosso secretário de Estado de Meio Ambiente, secretário Germano, que tem sido, ao longo desses anos, um grande apoiador da causa, responsável por uma parceria que conseguiu dar resultados, ou implementar o início de resultados, que com certeza serão significativos para a fauna doméstica e silvestre, e agradecer aqui todos os participantes. Secretário Germano, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. A gente sabe da dificuldade financeira do Estado, mas eu acredito que, assim como o senhor tem desenvolvido todas as ações em frente à secretaria, nós podemos unir esforços para buscar soluções criativas para evitar esse grande mal que tem acontecido no Estado inteiro. Sabemos que todas as entidades, e nós temos trabalhado muito para diminuir o acúmulo de animais por cuidadores coletivos, como o próprio Carlos Pimenta colocou aqui, o Simon, que é um grande exemplo, mas vai chegar um momento que o Simon sozinho, e já deve estar nesse momento, ele não vai conseguir tutelar de forma a assegurar o bem-estar todos esses animais. É impossível uma pessoa, é muito difícil uma pessoa assumir uma responsabilidade tão grande, uma responsabilidade que é do poder público, tão grande, e recolher todos os animais de uma cidade. O próprio poder público, eu não conheço uma cidade no Estado de Minas Gerais e nem no Brasil que tem capacidade de recolher todos os animais que estão em situação de rua e abrigá-los de forma a assegurar o bem-estar. A solução, ela passa por diversos setores e é preciso nós aqui unirmos sociedade civil, poder público, poder legislativo, poder judiciário, para que nós possamos em primeira mão trabalhar com a conscientização, com a educação, mudar a visão da sociedade em relação aos animais, porque se nós não conseguimos mudar a visão da sociedade, dos cuidadores, dos protetores, nós não teremos aí a solução e é muito importante que nós, e agora a secretaria tem desenvolvido esse trabalho, que nós, é muito importante que a gente mostre para a sociedade que, muitas das vezes, tirar aquele animal da situação de rua é condená-lo ao sofrimento eterno, que é a grande realidade da maioria dos abrigos em todo o Estado de Minas Gerais em todo o Brasil. Eu passo a palavra aqui ao secretário Germano para que o secretário possa fazer as suas considerações. Enquanto o secretário volta, eu passo a palavra aqui ao... Espera aí, acho que voltou aqui o secretário, não é? Não, não voltou, não voltou, não. Então, eu vou passar a palavra aqui ao senhor César da SUFIS, da SEMAD, para fazer suas considerações aí iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Na pessoa do deputado Donaldino, eu gostaria de agradecer a presença e o convite para poder estar participando aqui dessa reunião. Estou aqui também... César, deixa eu te fazer só... Desculpa eu te interromper, mas é porque o Germano vai ter uma reunião agora de secretários. mas o Germano voltou... Sem problemas. Boa tarde, você me ouve? Vou passar então, vou passar a palavra aqui, ver se voltou, porque ele teria uma reunião... O secretário Germano está acompanhando? Secretário Germano? Caiu de novo. Então, César, desculpa, porque ele solicitou, porque ele estaria... Espera aí, voltou aqui, vamos dar... Germano, está ok aí? O Germano está acompanhando? Secretário Germano, a internet está... Eu acho que está com problema na internet. Ô, César, Germano, está acompanhando aí? Vamos passar então a palavra. Estou acompanhando. Então, vou passar a palavra para você, Germano. secretário. Ó, melhorou, Germano? Secretário, melhorou? O secretário não está acompanhando. Eu vou passar então a... César, você tem a... Desculpa, eu te derrompê-lo. A palavra, César. Sra. Senhoras, presidente, estamos aqui hoje para poder discutir esse assunto que tem, de fato, uma enorme relevância nas nossas zíperes, principalmente nesse período de pandemia que vivemos. A CEMAD, ela tem procurado atuar de forma proativa e criativa, como o senhor mesmo destacou, na gestão da fona doméstica, principalmente em função de toda toda a dificuldade que a gente encontra hoje, principalmente em questões de recursos para poder estruturar as ações. O centro de referência e de abrigamento temporário para a fona doméstica é um ponto de extrema relevância que a gente tem nas nossas ações hoje, da qual a gente pretende tirar ações para poder fazer, replicar aquilo que a gente está fazendo a nível desse centro de referência para os outros municípios do estado de Minas Gerais. Então, a gente vivencia agora a construção de um modelo de conhecimento para que a gente possa estar fazendo essa replicação e pensando, sim, na questão da adoção da guarda responsável como um ponto estruturante e fundamental, como uma espinha dorsal desse processo. porque não há como o estado ele substituir o papel de cada cidadão no seu dia a dia, no que se refere ao cuidado e a guarda responsável dos seus animais. Então, a gente vem aqui hoje para poder discutir esse assunto importante que se refere ao abandono dos animais nesse período de pandemia, esse aumento que é alguma coisa que, de certa forma, a gente precisa discutir, como poder trabalhar as questões que envolvem esse aumento desse abandono e, principalmente, como lidar com as consequências que advirão desse período para a gente poder, desse período de adversidade, crescer com ele e desimplementar ações estruturantes que nos levem a um status quo melhor do que a gente tem hoje. Muito obrigado, e a gente está aqui à disposição. Muito obrigado, César. O secretário Germano já está conosco novamente aí. Vamos tentar. Melhorou isso, Germano? Melhorou. Então, passo a palavra, já te agradecendo por todo o apoio durante todos esses anos à frente da Secretaria. Minas, hoje, como eu disse, se torna referência no combate aos maus-tratos, nas políticas públicas. Então, o senhor tem a palavra, secretário Germano. Muito obrigado, presidente. É um prazer estar novamente, talvez pela última vez na qualidade secretária, com esta brilhante comissão. Eu quero parabenizar a vocês por terem eleito este tema para a data de hoje, para esta reunião. Eu queria cumprimentar a minha equipe na pessoa do César com destaque a nossa doutora Samila, uma excelente técnica na área e profundamente conhecedora do direito dos animais. Na perspectiva mais técnica, cumprimento a toda a sociedade que esteja acompanhando a nossa reunião na pessoa da doutora Flávia Quadros também. E não poderia deixar de agradecer as suas palavras, as palavras do deputado Carlos Pimenta, de todos da comissão que sempre foram apoiadores da nossa Secretaria de Meio Ambiente, o deputado Raul, o deputado Gustavo Santana, a querida deputada Celise Laviola, que também está nos acompanhando hoje. Então, eu tenho muito a que agradecer. Nós pegamos a Secretaria num cenário muito difícil, mas com ajuste de expectativas, com muita transparência, com muita lealdade, com o apoio maciço dos servidores do quadro da Secretaria do Meio Ambiente, do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nós conseguimos melhorar significativamente a prestação dos serviços para a sociedade, com mais eficiência, com mais agilidade, com mais transparência, com mais controle social e com o diálogo. A Secretaria de Meio Ambiente é uma escola, onde a gente aprende a dialogar, a ouvir e a argumentar. Ninguém é dono da verdade, nós sempre estamos aprendendo e sempre estamos colocando um outro lado. Isso na área ambiental é importantíssimo, onde existem aspectos sociais a serem considerados, aspectos econômicos, para muito além meramente dos aspectos ambientais. Então, desde um primeiro momento, nós conversamos muito com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Federal, com as Defensorias, com organizações não-governamentais, com o próprio COPAN, com o CRH, enfim, com diversas instituições que são responsáveis também pelo auxílio na construção das políticas públicas. Fique mais um agradecimento aos deputados que conseguiram alocar emendas para a Secretaria de Meio Ambiente neste ano de 2020. Aqueles que não fizeram, espero que nos ajudem em 2021, que também será um cenário ainda de pós-pandemia, que nós precisaremos muito ainda de investir em algumas políticas. E esse cenário de diálogo, o deputado Muraldino, nos possibilitou muito a gente chegar num estágio de maturação que a gente pudesse ser o pioneiro para encarar também a responsabilidade que é assumir parte da agenda da fauna doméstica. Eu quero lembrar que nós somos, como foi mencionado na reunião, nós somos a única unidade da federação, com exceção, obviamente, do Distrito Federal que constitucionalmente assume as competências municipais e estaduais, nós somos a única unidade da federação que temos uma competência para apoiar a gestão da fauna doméstica. Isso foi feito na reforma administrativa proposta pelo governador Romeu Zema e trabalhada na Assembleia Legislativa e tendo um formato final que nos possibilitou um trabalho de gestão política nessa área, mas também um trabalho de referência para apoio aos municípios e à sociedade civil na gestão dessa importante agenda que é da fauna doméstica. Vossa Excelência também citou na sexta-feira no Dia Mundial do Meio Ambiente para nós foi muito emblemático que a nossa primeira agenda do dia foi justamente o pontapé inicial do centro de acolhimento, centro de referência no abrigo, acolhimento da fauna doméstica e esse centro ele será uma verdadeira escola aonde nós poderemos capacitar gestores municipais sobre recursos necessários ou a forma de se dar uma alimentação mais adequada quais são os critérios mais técnicos para adoção aspectos logísticos enfim, tudo aquilo que cerca a agenda de gestão da fauna doméstica. Eu tenho um apreço muito grande você sabe bem por essa agenda o meu gatinho por exemplo Kiko eu peguei ele na Avenida Antônio Carlos e hoje é um dos maiores companheiros que eu tenho na vida são 15 anos que ele faz agora no mês de outubro e a quarentena me proporcionou também mais uma cachorrinha e essa já se tornou também uma grande amiga do gato e amiga minha então eu gosto muito dessa agenda eu pessoalmente sou uma pessoa que tem um grande apreço para os animais eu acho que foi uma evolução muito grande a legislação estadual e Minas Gerais é um exemplo nisso sobre a questão também dos maus tratos abandono é crime a gente sempre tem que frisar isso e agora também a secretaria não medirá esforços para além da esfera criminal também assumir a sua parcela de responsabilidade na seara administrativa e eu encerro o Nuraldino dizendo que não só é de se vangloriar nós temos na estrutura formal da SEMAD uma coordenação específica para essa agenda mas também em outros em outros órgãos também o que favorece muito o diálogo com essas instituições nós temos aí na Assembleia Legislativa você deputado Oswaldo e outros também que começaram a entrar nessa agenda que nos ajudam nas discussões no aprofundamento como disse deputado Oswaldo muitas cabeças pensantes no próprio Ministério Público a doutora Luciana Imaculada também chefe do grupo técnico e da coordenação de fauna do Ministério Público também o único Ministério Público de Estado que tem esse grupo e com isso a gente vai realmente tendo mais adeptos não basta só a nossa vocação para defesa animal mas nós temos também que pensar na formalização dessa política porque ela tem que ser uma política de Estado e não meramente uma política de governo eu encerro a minha fala agradecendo muito a Comissão de Meio Ambiente que nunca me falhou eu busquei sempre fazer um melhor para o Estado de Minas Gerais muitas dificuldades nós tivemos mas com muita serenidade com muita tranquilidade com muita técnica a gente buscou superar os desafios eu peço encaracidamente que continuem apoiando a SEMAD na pessoa do sucessor que ainda está sendo selecionado pelo governador Romeu Zema mas precisará de muito apoio de vossas excelências para continuar conduzindo a Secretaria nesse novo momento momento que exige também muita responsabilidade e muita dedicação para que a gente consiga sem aventurismo sem precarização também avançar na pauta da prestação dos bons serviços públicos como a sociedade também exige e tem cobrado muito deste governo então agradeço muito a vocês e serei de onde estiver um grande espectador da comissão de meio ambiente e saibam que estarei sempre aplaudindo vocês de pé na forma como vocês conduzem hoje as políticas ambientais na Assembleia Legislativa muito obrigado muito obrigado secretário nós também nos despedimos aqui da sua gestão frente a Secretaria de Meio Ambiente relevando aí tornando aí fazendo homenagem aos grandes avanços secretário relatou aqui sobre o Estado assumir na reforma administrativa o Estado assumir a fauna doméstica foi quando eu propus essa emenda na reforma administrativa eu tenho que agradecer tanto ao Estado quanto ao secretário que não seria implementada de forma harmônica se houvesse resistência por parte da Secretaria ou por parte do Estado então fica aqui a nossa gratidão da mesma forma o CDF do Ministério Público foi um trabalho intenso e hoje também Minas se torna referência o que eu antes de passar aqui para a doutora Samila já que o nosso querido Bruno ele abriu mão de usar a palavra secretário Germano eu queria só solicitar que se o senhor como um dos últimos atos aí do senhor infelizmente à frente da Secretaria de Meio Ambiente se o senhor pudesse coordenar aí junto com a Secretaria de Comunicação do Estado um esforço para um trabalho principalmente nesse momento de utilizar a força da comunicação do Estado para poder mudar a visão da sociedade com relação à fauna em todos os aspectos principalmente com o objetivo de evitar o abandono e de desenvolver práticas de adoção ou de aquisição de animais que tem pessoas que optam por fazer aquisição de animais de uma forma correta então isso para nós já seria um grande avanço para que as pessoas entendessem a complexidade dessa situação que nós estamos vivenciando então se houver possibilidade nós estaremos aqui eu juntamente com o deputado Oswaldo Lopes e toda a coordenação aqui todos os deputados para a gente poder desenvolver aí junto com o Estado ajudar o Estado para que esse não seja um problema não possa ser um problema agravado no futuro então se puder fazer esse trabalho que hoje é uma das é uma das grandes ações aí o secretário tem a possibilidade certo? Ah sim certamente vou fazer isso agora mesmo eu estou na reunião de secretariado nesse momento vou falar agora mesmo com a secretaria de comunicação e já peço a licença para eu poder voltar lá realmente sair para poder fazer essa palavra para vossas excelências não podia deixar de agradecer e de participar dessa pauta farei isso agora mesmo deputado Muito obrigado agradecemos a presença aqui do secretário de meio ambiente o senhor Bruno fiscal Bruno diretor de inteligência e ações especiais da SEMAD abriu mão do uso da palavra mas eu quero deixar aqui o agradecimento porque tem sido um grande apoiador não é uma causa fácil é mais uma responsabilidade para a secretaria do estado para os fiscais do estado já estão com tantas atribuições mas os fiscais não nos abandonaram nessa pauta assumiram mais uma pauta com boa vontade eu quero dizer que eu vou continuar aqui na assembleia legislativa defendendo enquanto eu estiver aqui os servidores do SISEMA vocês Bruno são de extrema importância infelizmente só são lembrados em momentos ruins poucas pessoas reconhecem eu estou falando da sociedade são fiscais coíbem as irregularidades eu não vejo assim vocês são defensores do meio ambiente vocês preservam a qualidade de vida as ações de vocês são de grande importância eu deixo aqui o meu reconhecimento pessoal o meu comprometimento de continuar ao lado de vocês lutando para dar mais força a vocês porque infelizmente o trabalho dos fiscais é muito criticado o César o César está aqui está assumindo um grande desafio e é muito criticado quando faz quando está cometendo aí desenvolvendo as suas atividades só vamos ser lembrados quando acontece um rompimento que vai atribuir ah não aqui foi falta de fiscalização mas como que na hora da hora de fiscalizar na hora de aplicar as leis eles são os primeiros a serem questionados então estaremos aqui está Bruno defendendo e apoiando as ações dos servidores de meio ambiente muito obrigado pela sua participação em diversas ações em relação a fauna doméstica em relação a fauna silvestre em relação à defesa do meio ambiente e passa a palavra aqui a nossa querida responsável pela coordenação da fauna a nossa doutora Samila Moll autora de diversos livros em relação a fauna que tem sido tanto para nós aqui do legislativo do poder legislativo do poder judiciário do ministério público e do poder executivo um grande norte para as ações para a implementação de novas ações e de novas políticas públicas no estado de Minas Gerais com a palavra doutora Samila Moll Boa tarde eu cumprimento a todos os presentes na pessoa do presidente deputado Noraldino Júnior agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui novamente nessa casa hoje por meio virtual né trabalhando em favor dos animais hoje eu trabalho como coordenadora de fauna na SEMAD na Secretaria de Meio Ambiente como bem apresentou o deputado Noraldino e venho aqui falar enquanto funcionária pública né como a SEMAD vem atuando nesse cenário de pandemia pelos animais domésticos especificamente aí os cães e gatos que são alvos de abandono né e nós temos notícia como já foi salientado aqui de que a situação dos animais domésticos durante a pandemia também foi alterada quando a pandemia começou a nossa primeira preocupação enquanto Secretaria de Meio Ambiente foi informar ao público sobre a a a não transmissibilidade da doença pelo animal doméstico né porque todo mundo estava um vírus novo é muitas incertezas quanto ao a forma de se contaminar então a população ficou com essa insegurança se o animal doméstico transmitiria ou não a COVID-19 e a Secretaria de Meio Ambiente trabalhou nesse sentido baseando-se em estudos né da Organização Mundial de Saúde orientando-se por pesquisas por profissionais e orientamos a população por meio dos nossos canais de comunicação de que os animais domésticos não transmitem a COVID-19 salientamos também que aqueles animais que tem necessidade de passear né que são animais que normalmente vivem em apartamento e tem necessidade de fazer o passeio diário que eles deveriam ser higienizados quando voltassem para casa assim como a gente faz conosco mesmos né bem essa foi a primeira primeira missão da Semad em relação aos domésticos nessa pandemia logo depois veio a preocupação com a notícia boa a alegria mas seguida de uma preocupação nós ficamos sabendo que durante esse período de quarentena o número de adoções aumentou é um reflexo né da solidão humana um reflexo do tempo maior em casa então as pessoas tendo um tempo maior em casa e podendo desfrutar né da companhia de um animal de estimação muitas delas optaram por adotar animais louvável iniciativa maravilhosa desde que seja uma iniciativa refletida né seja um agir raciocinado a gente sempre costuma dizer que o cão e o gato né eles são animais que tem uma vida longa se a gente for pensar no corre-corre do dia-a-dia humano né então o cão e gato são para 10, 14, 15 anos tá aí o doutor Germano falando que o gato dele tá com 14 anos né então não é um animal para pandemia é um animal para muitos anos então nós atuamos também enquanto secretaria de meio ambiente nesse sentido olha pessoal se vamos realizar adoções ótima iniciativa mas vamos agir raciocinadamente vamos pensar se esse animal cabe no nosso bolso no nosso tempo na nossa vida mesmo após a pandemia né e é nesse nesse contexto nesse cenário que nós estamos agora nós estamos aí já há muito tempo confinados muitos animais já foram adotados houve sim houveram abandonos né precisamos trabalhar esse outro esse outro vértice o abandono infelizmente ele não é típico da pandemia o abandono é hoje uma realidade na nossa sociedade e nós precisamos trabalhar com esse fator de forma envolvendo várias instituições porque a solução para o abandono assim como para os maus tratos aos animais ela passa primordialmente pela educação pela guarda responsável e pelo despertar da empatia então para isso nós precisamos trabalhar com educação ambiental educação para a guarda responsável não só em tempos de pandemia o abandono ele é um problema grave que aflige a sociedade que aflige quem cuida quem tutela dos animais e é um problema institucional para nós que trabalhamos em defesa deles e a maneira da gente encontrar soluções para isso é realmente unindo forças então essa iniciativa de hoje estarmos aqui debatendo essa questão já é um ótimo começo porque mostra que nós enquanto Secretaria de Meio Ambiente não estamos sós temos aí uma Assembleia Legislativa atuante que vem não medindo esforços para construir uma sociedade menos hostil em relação aos animais eu agradeço novamente todos os presentes agradeço oportunidade e coloco minha disposição muito obrigado doutora Samila Moll eu passo as palavras para as considerações para as suas considerações veterinária Flávia Quadros para discursar sobre o tema Boa tarde a todos na pessoa da doutora Aldino agradeço e cumprimento os demais somando o que a Samila disse a Samila falou muito bem e ela contemplou muito do que eu gostaria de ter dito então eu vou fazer uma complementação a tudo que a Samila falou para que a gente entenda melhor sobre o assunto o abandono ele não é alguma coisa que se combata não é um mal em que a gente pode se combater apenas achando que retirar esses animais da rua e abrigá-los que a gente vai estar agindo na raiz do problema não o abandono ele é apenas o que a gente vê é a ponta do iceberg o problema está muito mais embaixo como bem colocou a Samila o problema está em educação o problema está em falta de planejamento familiar porque o animal de estimação ele é um membro da família e como membro da família para que ele exista dentro da família de maneira responsável ele precisa ser planejado ele precisa haver questionamento sobre se existe condição financeira para que ele exista dentro daquela família se existe tempo se existe espaço se ele cabe naquela família por mais 15 anos se aquela família a gente costuma enquanto enquanto pessoa que faz adoções que eu sou gestora de entidade e veterinário a gente costuma inclusive fazer uma projeção da vida dessa pessoa antes de entregar um animal para essa pessoa porque a gente está acostumado a ver que as próprias famílias não fazem uma projeção você está adotando hoje um filhote você hoje tem 60 anos você projeta a sua vida para daqui 15 anos como esse animal vai caber na sua vida você vai mudar de cidade se você precisar vir a morar com um filho esse animal vai poder ir junto então infelizmente a gente tem uma estrutura familiar na nossa sociedade que lembra na hora que quer o animal de buscá-lo mas não lembra de planejar o futuro com esse animal então o abandono ele vem da falta de planejamento financeiro também porque às vezes as pessoas elas não entendem o tamanho dos gastos e o quão custoso é a doença de um animal e a gente vive num país que quando dá algo gratuito para um animal dá uma vacina antirrábica que virou realidade nem anualmente mais existir gratuitamente para os nossos animais então quando uma pessoa resolve ter um animal ela também tem que pensar se esse animal vai caber na despesa familiar quanto custa alimentar direito um animal e pior quanto custa o quanto expendioso é assistência veterinária o quanto expendioso é remédio o quanto expendioso são exames o quanto expendioso são cirurgias então é muito comum num momento de doença esse animal ser abandonado porque a pessoa se depara com uma incompatibilidade financeira entre manter o animal e manter esse animal principalmente manter esse animal doente e a condição da família nesse momento então assim o gabinete dos deputados aqui presentes as assessorias de comunicação podem confirmar que ao tempo inteiro as pessoas acionando os gabinetes explicando que elas não têm condição de pagar as despesas de saúde dos seus animais e buscando auxílio essas são as pessoas que ainda buscam auxílio agora existem aquelas que simplesmente abandonam é importante salientar mais uma vez que o abrigamento de animais é uma atitude desesperada para salvar alguns indivíduos que se encontram doentes nas ruas incompatível a situação deles com as ruas um animal com risco de vida se ele não for resgatado ele vai morrer e o abrigamento de animais ele acaba sendo a atitude a única coisa que a sociedade civil organizada pode fazer por aquele animal que naquele momento foi abandonado e que as políticas públicas não conseguiram fazer com que fosse prevenido aquele abandono então por iniciativa do deputado Noraldino e pelo fato de a gente ainda ter um governo muito ausente em políticas públicas para animais em que leis são aprovadas pelo legislativo mas não são cumpridas pelo executivo em que o dinheiro não chega nesses animais e que eles seguem sendo abandonados como há anos como é tão antigo quanto o descobrimento deste país o abandono de animais até porque os animais domésticos que a gente tem dentro das nossas casas não são da fauna brasileira são todos uma fauna exótica eles vieram de navio eles não chegaram no Brasil a nada então tão antigo quanto o descobrimento desse país é o problema do abandono dos animais é o problema da guarda irresponsável é o problema da falta do planejamento familiar e hoje o reflexo disso é uma quantidade imensa de pessoas abrigando animais na tentativa de minimizar o sofrimento desses animais que foram jogados nas ruas e muitas vezes criando um novo problema do muro para dentro porque a partir da hora que esses animais retirados das ruas em sofrimento são em número grande dentro do muro para dentro eles passam a estar em sofrimento na maioria das vezes dentro dos abrigos e casas de protetores e muito mais inclusive dentro dos canis municipais que até muito pouco tempo atrás entendiam que retirar animais das ruas era de fato a solução para o abandono quando na verdade ela não passa de um paliativo e desde que bem feito ela vai conseguir ajudar aquele indivíduo em situação de doença mas na nossa realidade de estado e de país a gente tem frequentemente se deparado com a situação de que o abrigamento nem aos indivíduos abrigados está ajudando está infringindo ainda uma condição de maior maus tratos de falta de bem-estar de falta de vacina de doenças transmissíveis que nas ruas elas têm a menor possibilidade de acontecer do que dentro de coletivos de animais aglomerados em pequenos espaços então esse centro de referência em bem-estar e adoção de animais ele nasceu para capacitação ele não nasceu para para fazer acreditar que é abrigar animais que vai resolver a situação do abandono a situação do abandono como a Samila disse anteriormente a gente resolve principalmente com educação são pilares que juntos lá na frente vão nos ajudar a diminuir um pouco a situação desses animais abandonados mas rapidamente para agora para um momento de pandemia talvez a gente não consiga fazer nada que não seja aquilo que o deputado Noraldino disse agora aumentar o nosso esforço de comunicação esforço de comunicação que o Estado tem não incentiva as pessoas para que essas pessoas não abandonem não incentiva essas pessoas que mesmo com o empobrecimento geral da população porque uma parte da população está desempregada outra parte não está desempregada mas não está produtiva porque o comércio está fechado porque os shoppings estão fechados porque uma série de restrições estão acontecendo mas se a gente hoje começar a plantar educação porque uma vez que castração a gente já começou a fazer apesar de estar nos engatinhando então se a gente começar a plantar a semente da educação junto com a castração e junto com a qualificação dos gestores municipais para o tema e dos protetores dos animais para o tema talvez num tempo médio a gente veja algum resultado e a gente conta aqui para educação a gente também conta com o senhor uma vez que foi o senhor que popularizou a iniciativa da castração uma vez que foi o senhor que colocou os castrações que são mantidos com verbas oriundas de emenda parlamentar mais uma vez pioneirismo da parte do senhor para que a gente junto com esse programa de castração a gente comece desde já em parceria com o governo do estado para que em todas as escolas do estado e quem sabe também a rede particular e municipal a gente possa começar a contemplar esse tema e junto com o centro de com o centro referência em adoção e capacitação para guarda responsável adoção e acolhimento a gente possa também educar as pessoas que agem diretamente nos animais para que para dentro dos muros aqueles indivíduos realmente sejam bem tratados aqueles indivíduos aquilo faça diferença na vida dos indivíduos sabendo que o acolhimento ele deve ser seletivo e que ele não traz de imediato e nem a longo prazo ele vai ser a solução dos nossos problemas ele é uma das soluções juntamente com as demais então a gente conta com os deputados a gente conta com o Germano e a gente conta também com você Samila que é uma entusiasta da educação e que graças a Deus está no lugar certo na hora certa para que a gente possa começar a colocar a educação em pauta tanto no centro de referência quanto nas escolas muito obrigado veterinária Flávia Quadros é muito importante relatar que grande parte das responsabilidades sobre a fauna doméstica assinada está hoje nas mãos de tutores de cuidadores coletivos de protetores que na maioria das vezes utiliza grande parte do seu tempo ou quase a totalidade dos seus recursos para cuidar da fauna da fauna doméstica eu quero passar a palavra agora ao deputado Raul Belém logo após na sequência aqui o deputado Carlos Pimenta desculpa logo após deputado Raul Belém deputado Gustavo Santana deputado Oswaldo Lopes deputado Celice Rolaviola lembrando e pedindo a todos nós temos mais 43 minutos se cada um puder fazer o uso da palavra por 3 minutos todos vão dar para todos utilizarem a palavra se o deputado Carlos Pimenta que é o mais velho puder aqui já a primeira a usar da palavra 3 minutos dá para todo mundo falar deputado Carlos Pimenta o presidente o caro presidente Noraldino eu não não tem mais a acrescentar não eu acho que a reunião ela foi uma reunião muito proveitosa foi boa nós ouvimos aqui técnicos que estão acostumados e que estão trabalhando há muito tempo junto a SEMAD e eu acho que foi muito importante eu só quero só salientar de que é importante que a que a Assembleia que a Comissão de Meio Ambiente ela ela possa não só apresentar propostas mas numa ação coordenada com o governo do estado com a iniciativa privada eu vi aí aquela reunião com o governo Zema que uma empresa ela se dispunha muito ajudar aí na formação desses técnicos eu acho que nós temos que procurar de certa maneira também fazer com que a iniciativa privada possa interferir possa ajudar e o primeiro momento agora é a alimentação desses animais eu acho que muitas famílias eles colocam os animais para fora de casa é porque não tem o alimento para poder dar a esses animais não tem a ração não tem nenhum tipo de alimento e muitas vezes é com pesar até que fazem isso porque não tem outra maneira nós estamos vendo aí milhões de brasileiros passando por necessidade eu só quero parabenizá-lo parabenizar aí os outros deputados mandar um grande abraço a deputada Celise Laviola que tem acompanhado as nossas reuniões está sempre presente uma deputada valorosa é que eu admiro muito o trabalho que ela faz então eu acho que o trabalho da Celise o nosso trabalho numa ação coordenada com o governo do estado e iniciativa privada nós podemos encontrar uma forma de poder assistir esses animais dando alimentos para ele formando gestores pessoas capacidades verdadeiros professores para lidar em cada município com os animais abandonados e de uma maneira colhê-los parabéns ao senhor parabéns aos deputados parabéns aos assessores e a nossa comissão de meio ambiente muito obrigado deputado Carlos Pimenta e deixo aqui a nossa consideração deputado Carlos Pimenta eu tenho sempre falado do Simon desse grande Simon eu não tive o prazer de conhecer mas parabéns deputado por apoio a esse grande homem com a palavra aqui deputado Gustavo Santana senhor presidente Noraldino meus colegas parlamentares aí presentes Carlos Pimenta Oswaldo Lopes Raul Belém não poderia deixar aqui de cumprimentar e deixar registrado um grande abraço a esse secretário tão competente amigo Germando que demonstrou aí um conhecimento maravilhoso é um cara que se dedica ao seu tempo tudo o que pode para o desenvolvimento de Minas e preservação aí do nosso meio ambiente minhas palavras hoje Noraldino é muito curta apenas parabenizar a audiência do dia de hoje e é uma coisa que a gente está vendo não só em Minas Gerais e no Brasil o abandono desses animais durante a pandemia então podem contar sempre com esse deputado que estarei aqui junto com os meus pares eu tenho certeza que também sou defensor aí da causa animal que estaremos juntos para poder mais uma vez discutir sempre e olhar os melhores caminhos para fazer com que Minas Gerais dê exemplo neste segmento também um grande abraço presidente muito obrigado deputado Gustavo Santana um grande parceiro principalmente ali no Vale de Equitinhon e tem apoiado muito a causa com a palavra deputada Celise Laviola pessoal só pedir o deputado Carlos Pimenta nos acompanhando deputado Carlos Pimenta está chegando um WhatsApp para o senhor aí que é referente a essa reunião se eu puder dar um retorno a gente conta com a palavra deputada Celise Laviola Estão me ouvindo agora? Ok Boa tarde presidente todos os membros dessa comissão essa comissão que tem sido brilhantemente presidida pelo deputado Mural Dino e eu vou aproveitar aqui para retribuir o elogio ao deputado Carlos Pimenta também tem feito um trabalho de muito destaque na comissão de saúde tem feito isso de uma forma brilhante nesse período e o deputado Mural Dino essa preocupação que ele carrega com a causa do meio ambiente a causa animal é uma coisa que nos motiva muito nessa área nesse trabalho ele é também presidente da nossa secretaria da Unale faz parte da nossa Unale companheiro lá também então assim desenvolve um trabalho muito importante como todos dessa comissão o deputado Oswaldo também aí nessa causa Raul Gustavo todos vocês fazem um trabalho sensacional é sempre bom a gente lembrar da situação dos colegas e a todos os convidados eu quero cumprimentar de forma muito especial o nome do Germano esse secretário que tem feito um trabalho muito distinto a gente tem acompanhado um trabalho de excelência um jovem que desenvolve com muita responsabilidade o trabalho dele na minha região ele tem tido ações muito importantes e agora com a decisão dele de nos deixar na secretaria mas eu tenho certeza que todos os técnicos da secretaria com a competência que tem vão poder representar a gente confia muito no trabalho do Germano e de toda a equipe dele então todos vocês no nome dele muito obrigada por tudo que vocês têm feito pelo estado na área que vocês trabalham eu gostaria presidente de duas questões simples eu queria saber melhor o que são os centros de referência de animais domésticos como que é como que funciona e quais as principais orientações para famílias que possuem animais de estimação nesse período de pandemia o presidente sabe eu tenho quatro imagens de estimação três na minha casa aqui e uma cadelinha maior na minha casa no interior então assim no apartamento eu tenho três morando exatamente junto conosco dividindo a cama dividindo a mesa dividindo tudo então é bom a gente ter algumas orientações eu parabenizo mais uma vez a todos vocês e agradeço a oportunidade de estar participando nessa comissão muito obrigado deputada Celise LaViola eu quero dizer que a senhora tem sido um motivo de grande alegria por todos nós deputados conhecê-la e trabalhar junto com a senhora tem sido um aprendizado por todos nós parabéns pelo seu trabalho pela sua ética pela sua vontade de mudar pela sua disponibilidade eu tenho muito muito a aprender com a senhora parabéns pelo seu trabalho e só eu não vou tomar porque tem mais tem dez minutos ainda o centro de referência é o primeiro do Brasil esse centro ele não vai ser um local de acolhimento de animais ele já tem já tem os animais que já foram recolhidos esse centro vai servir de uma referência para capacitar os gestores públicos os representantes de entidades não governamentais que trabalham com abrigamento com abrigamento temporário porque as prefeituras e as entidades não tem um apoio técnico para saber qual é a melhor forma de lidar com a fauna doméstica em abrigamento quais são as melhores práticas quais são os melhores alimentos e mais baratos para segurar o bem estar qual o tipo de separação quais animais devem ser recolhidos acolhidos pelo poder público então é um centro que vai ser referência técnica não só para o estado de Minas Gerais para os municípios de Minas Gerais mas para todos os municípios mineiros obrigado pelo interesse e o que nós estamos pedindo ao governo é para desenvolver um trabalho de conscientização e de mudança de visão com a comunicação do governo com a articulação com os meios de comunicação tradicional para mostrar para capacitar as pessoas de como lidar com a sua fauna com os animais nesse período de pandemia com o objetivo de evitar o abandono tem um colega deputado aqui que vai só dar um abraço que eu esqueci de falar da Celise eu não poderia esquecer de falar da Celise deputado só porque faltam oito minutos o deputado Oswaldo Lopes precisa de usar a palavra e o nosso grande amigo deputado Raul Belém também tem que usar a palavra com a palavra o deputado Gustavo Santana é muito rápido senhor presidente mas eu não sabia que a nossa querida amiga minha companheira Celise estava aqui presente nos brilhantando aqui na nossa comissão Celise eu tenho muito orgulho de estar aqui ao seu lado e tenho certeza que seu saudoso pai deve estar muito feliz de ver aí seguindo seus caminhos você fazendo esse caminho brilhante em favor de toda Minas e lembrando ainda que ele foi um grande companheiro e amigo do meu pai Zé Santana e hoje eu tenho orgulho de ser seu colega aqui na Assembleia um grande abraço Obrigado com a palavra aqui deputado Oswaldo Lopes deputado nós temos atrasamos um pouquinho nós temos aí o senhor e o deputado Raul Belém parabéns pelo grande trabalho que o senhor tem feito na defesa da fauna companheiro dessa bandeira aqui na comissão de meio ambiente com a palavra deputado Oswaldo Lopes Presidente só que dando uma ênfase no que foi dito pela doutora Flávia e ela tem toda a razão do que foi dito com relação ao abandono de animais tem um lado muito importante nisso que é a questão da educação nós temos que educar as nossas crianças a entender ter o entendimento que os animais não podem ser tratados como coisas que animais não podem ser abandonados que animais não podem ser maltratados violentados mortos pensando nisso o nosso gabinete doutora Flávia criou uma cartilha para que dentro dessa sua metodologia que ela fosse inserida nas escolas públicas do nosso estado essa cartilha já está pronta até gostaria de deixá-la à disposição né para que você também cooperasse e de repente até incluísse alguma coisa que passou despercebido do nosso gabinete uma cartilha que a gente considera que tem um conteúdo muito rico e que eu acho que pode ajudar muito né nessa conscientização das nossas crianças daqui para frente é só isso presidente muito obrigado deputado Oswaldo Lopes muito obrigado parabéns pelo trabalho eu sei o esforço que vossa excelência tem feito também nessa pandemia para dar resposta às entidades às organizações parabéns pelo trabalho de vossa excelência eu passo a palavra agora ao deputado Raul Belen só deputado só fazer uma leitura de um requerimento para que seja colocado em votação agora requerimento assinado pelos deputados Noraldino Júnior Raul Belen Gustavo Santana deputado Oswaldo Lopes deputado Carlos Pimenta deputado Gustavo Santana e deputado Celise Laviola a deputada e os deputados que subscrevem requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado a governadoria do estado pedido de providência sugerindo para que a escolha do futuro secretário de meio ambiente e desenvolvimento sustentado seja baseado na meritocracia a fim de reconhecer a qualificação técnica dos servidores e dos autorais dirigentes do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos SISEMA para exercer tal cargo o requerimento está em votação como vota deputado Raul Belen deputado Raul Belen vota sim deputado Oswaldo Lopes como vota voto sim deputado Celise Laviola como vota voto sim presidente deputado Carlos Pimenta voto sim deputado Gustavo Santana voto sim deputado Gustavo Santana aprovado o requerimento passa a palavra agora o meu grande líder do Triângulo Mineiro deputado Raul Belen que tem feito um grande trabalho e tem ajudado muito aí na causa animal na região do Triângulo Mineiro com a palavra meu grande colega deputado Raul Belen muito obrigado presidente quero cumprimentá-lo e dizer que nós vamos aprendendo com vossa excelência que é conhecedor e que faz um trabalho árduo pela causa animal há tantos anos e agora nós passamos a ver que Minas Gerais colhe bons frutos por esse trabalho de vossa excelência quero cumprimentar o deputado Oswaldo Lopes deputado Carlos Pimenta deputado deputada Celise Laviola deputado Gustavo Santana cumprimentar todos os os convidados e dizer que muito feliz de poder estar retornando o trabalho da Comissão de Meio Ambiente conduzido por vossa excelência e hoje trazendo um tema que nós sabemos da importância e ao observarmos a fala dos convidados nós passamos a entender o quanto nós temos pessoas capacitadas e pessoas com uma visão atual e uma visão de resolução do problema que é o abandono dos animais então eu fico muito feliz presidente eu quero externar isso aqui nessa curta oportunidade ao ver que existe aí uma organização muito grande em relação a esse tema o que não acontece em todo o país infelizmente mas em geral isso que aconteceu nós participamos recentemente do lançamento da proteção da fauna doméstica com a presença do governador do secretário germano que eu quero também cumprimentar pelo seu grande trabalho com a presença de prefeitos que estão dispostos a se aperfeiçoarem no tema para que haja cuidado com os animais em cada município então é muito importante nós vermos essa grande movimentação vermos a comissão debater o tema de tal importância e com tamanha responsabilidade no mais que o presidente agradecer a reunião da comissão de meio ambiente que debate o aumento do abandono de animais durante a pandemia o presidente da comissão deputado Noraldino Júnior citou reportagens indicando aumento na região metropolitana e em Juiz de Fora na zona da mata os números do abandono chegam a 40% segundo o canil municipal de Juiz de Fora citado numa das reportagens é grande também o abandono de gatos segundo os participantes da reunião eles destacaram a necessidade de se implantar uma metodologia específica para as políticas de adoção no estado representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente frisaram que essa guarda já vem ocorrendo mas deve ser bem planejada para evitar novos abandonos no futuro o abandono de animais é crime federal e em Minas há decreto regulamentando que pune as pessoas que praticam maus tratos contra os animais obrigada pela sua companhia continue com a nossa programação TV Assembleia Política ao Vivo Transparência no Ar foi uma escolha de todos os deputados o deputado Carlos nós tínhamos vários temas para ser tratados aqui a vulnerabilidade das unidades de conservação no período de pandemia os desafios do meio ambiente para o desenvolvimento econômico sustentável pós pandemia mas o deputado Carlos Pimenta para a nossa alegria trouxe a sugestão dessa primeira audiência pública remota e que foi acolhida por todos os deputados quero deixar bem claro foi o essa iniciativa do deputado Carlos Pimenta em uma reunião remota junto com aí deputado Oswaldo Lopes deputado Raul Belém e deputado Gustavo Santana então a mim restou ir acatar não podia tomar outra decisão acatar essa importante audiência pública nós esperamos doutora Samila César Bruno que essa ação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente através da educação da área de educação seja realizada em sintonia com a Secretaria de Comunicação do Estado de Minas Gerais para que o Estado possa nortear as pessoas assim como a própria deputada Celise Laviola colocou aqui e colocou as suas dificuldades em relação às informações imagina o cidadão que está dentro de casa e que não tem acesso às informações e não tem conhecimento de como qual é a melhor forma de lidar com esse nesse período com os seus animais os nossos amigos de quatro patas fizemos uma live muito importante esses dias deputado Oswaldo Lopes que também tem trabalhado demais com esse desenvolvido um trabalho exemplar em relação a fauna doméstica sobre alternativas de alimentação alternativas até mais saudáveis de alimentação para a fauna doméstica mais econômicas e mais saudáveis e o centro também vai estar abordando esse assunto o centro de referência então é importante que o estado possa também de maneira pioneira inserir e trabalhar para a mudança de visão da sociedade em relação a fauna doméstica isso vai ser muito importante como o próprio deputado Carlos Pimenta falou para evitar para aumentar o aumento desse problema do número de animais abandonados e também para contribuir com a nossa com a saúde pública eu agradeço o Bruno não fez uso da palavra aqui Bruno muito obrigado pela sua presença eu agradeço mais uma vez aí todo o empenho dessa área tão importante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente o trabalho dos nossos queridos fiscais que serão de extrema importância para mostrar que em Minas Gerais abandono não somente a pessoa não somente responderá criminalmente mas também administrativamente através de autuações parabéns pelo seu trabalho só que você finalizasse deixasse uma mensagem para nós como um dos atores mais importantes dessa audiência pública grande parte dessas ações vão dizer que vai desencadear aí na na sua área o deputado eu agradeço a oportunidade de participar coloco mais uma vez aí a diretoria de inteligência extrair ações especiais à disposição juntamente com a doutora Samila e a gente vê isso aí como muito importante para a sociedade mineira realmente que é um caso que está aí batendo a nossa porta e que nós não mediremos esforços para que tudo que seja seja feito de melhor não só para os animais mas também para os tutores e para a sociedade em geral e sempre contamos aí com a valorosa contribuição e participação da Assembleia Legislativa para isso muito obrigado muito obrigado aos participantes aos deputados aqui presentes não podia deixar de relatar aqui em meu nome em nome do deputado Oswaldo Lopes a nossa indignação do fato ocorrido na cidade de Contagem onde mais uma vez um policial atirou contra a vida de um animal de forma covarde e aí nós estamos apurando fazendo trabalho junto com a polícia e cobrando a apuração desse caso para que essa pessoa esse policial que na minha opinião não merece ter uma farda vestir uma farda da polícia militar de Minas Gerais possa responder pelo seu crime além de atirar no animal indefeso e a versão dada pela polícia militar por esse policial não foi a versão dada pelos vizinhos que alguns ainda não quiseram se expor mas vão ter oportunidade de se manifestar foi um tiro covarde e após atirar contra a vida desse animal esse policial de forma covarde deixou o animal agonizando até a morte então nós temos que trabalhar primeiro para punir esses irresponsáveis um homem desse não pode ter uma farda é um covarde com uma arma na mão que atirou contra a vida de um animal indefeso nós sabemos de vários estudos que mostram que quem tem coragem de maltratar a vida de um animal indefeso é capaz de cometer muitas das vezes atrocidades com o ser humano então esse homem envergonha a farda da polícia militar é um covarde e que tomou essa atitude contra a vida de um animal esperamos e temos certeza que a polícia militar de minas gerais tão honrada que é vai punir esse indivíduo de forma a se tornar um exemplo não só para a polícia militar de minas gerais mas para toda a sociedade que nós não iremos aturar covardia maldade nós já vivemos num momento onde a a maldade está sendo insuflada em todas as áreas não pode ser uma prática de um membro da nossa gloriosa polícia militar nós esperamos e vamos lutar por justiça para que esse cidadão não mais tenha a dignidade de utilizar a farda da polícia militar o senhor é um covarde e vai responder por esse ato muito obrigado a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos